Fala galera aqui, quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo irei mostrar aqui para vocês todas as explosões de portais que teve aí no mapa do Fortnite, né? Porque está chegando a quinta temporada e nesse final de quarta temporada teve os portais surgindo depois do lançamento do foguete e após esses portais surgirem também aconteceram algumas explosões, digamos assim, né? Onde os portais sugaram certos itens e depois apareceram itens antigos, né? Itens que dão dicas aí do tema do novo mapa da quinta temporada. Então vamos lá manos, o primeiro portal que surgiu foi lá em cabana solitária, lá naquela cabana principal logo após o lançamento do foguete e a explosão acabou sugando aquela plaquinha que tem lá, né? O segundo portal surgiu na placa do motel. Aconteceu a mesma coisa, explodiu a placa do motel e ela acabou evaporando, né? O terceiro item a ser sugado pelo portal foi o tomatão, antes lá na cidade dos tomates a cabeça do tomate gigante acabou sendo engolido, né? E lembrando que eu não gravei no momento que os portais acabaram sugando esses itens Então eu estou deixando na tela os créditos aí pro pessoal que acabou gravando no momento. O quarto portal surgiu lá na via do varejo, no mercado, né? Da cidade. Que ele acabou sendo a vítima aí do portal também. E o último portal foi lá no boss gorduroso, que ele acabou sugando, né? Levando embora o hamburgão lá do restaurante principal, mano? Coitado do hamburgão E, mano, logo após o hamburgão ser sugado, apareceram portais em montanhas, em lugares mais vazios, digamos assim E esses portais acabaram trazendo itens, digamos que antigos, né? De outra era do tempo, digamos assim, aí no mapa O primeiro desses itens a ser trazido foi uma âncora viking Que surgiu numa montanha perto aí do bosque gorduroso O segundo item antigo foi uma carruagem Que ela acabou aparecendo aí próximo ao lamaçal nebuloso Numa montanha também, próxima à prisão E o último item antigo que apareceu no mapa foi um fóssil Um fóssil talvez de dinossauro, de um animal antigo Não sei Ele surgiu lá no lamaçal nebuloso, mano Que surgiu ontem, né? Foi o último item antigo a ser trazido no mapa aí do Fortnite Battle Royale Então é isso, manos Esses foram todos os acontecimentos que tiveram no mapa Logo após o lançamento do foguete Muita gente pediu pra fazer um compilado de todas as explosões de portais E os itens que vieram Então tá aí para vocês, beleza? E manos, amanhã às 5 da manhã Vai ser a atualização oficial da quinta temporada do Fortnite Então fiquem atentos Porque amanhã é o grande dia E eu sei que tá todo mundo ansioso Do geral tá ansioso Então, manos Já se preparem Porque amanhã vamos ver um novo passo de batalha Um novo mapa Tudo que há de bom, né, mano? Só novidade boa, né? Eu espero que sejam novidades boas Enfim, se você gostou do vídeo Deixa seu like que não custa nada Me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera Valeu, falows E eu fui!